Evento breve Esse jogo aqui podia lançar pelo menos uns Os bonecos novos Faz um ano já que tá pra lançar os bonecos Não vem Ai, ai Eu até tinha um suporte No meu time O que eu gosto Baninha Carmen Lúcia Obrigado, molequinha Salve, Henrique Boa noite, boa noite Obrigado pelo like, Henrique Henrique Cardoso deixou o like Obrigado pelo like, tá, meu querido Para, paixão Obrigado pelo like, Tuzin Tuzin, só se deixou o like Aceito a missão Espera, pra onde a gente vai? Josu E Duarte deixou o like Obrigado pelo like, Josué Obrigado pelo like, meu querido Obrigado pelo like hoje. Acho que eu vou sair de descer hoje, Henrique. Não sei, não tenho certeza não. Boa noite, Ronald. Tranquilo? Obrigado pelo like, Victor. Obrigado pelo like, Victor. O Victor está rico. Está sumido aí, não aparece mais. Só de vez em quando. Estou de olho, estou de olho. Obrigado pelo compartilhamento, Ricardo. Obrigado, meu querido. Aí é só que tem o maluco espiriguete no mídia aqui. Querida, tranquilo. Obrigado pelo like, Yuri. A gente faz o que pode na medida possível, né, Ronald? Obrigado pelo like, Ricardo. Obrigado pelo like, meu querido. Opa, beleza, Victor. Manda um zap lá, beleza? Ele está sumido, rapazinho. O que está acontecendo? Obrigado pelo like, Charles. Otuzinho, falar para você. Primeira vez que eu abri a atualização aqui. Travou tudo o meu jogo? Você está doido. Obrigado pelo like, Emílio. Salve, Rick. Boa noite, meu querido. Salve, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Cai muito dela. Aí é foda, Otuzinho. Obrigado, Black Charles. Experimenta reinstalar o jogo, Otuzinho. Entendeu? Não tenta jogar muito, não. Experimenta reinstalar o jogo. Se isso não resolver, aí infelizmente é B.O. Brabo, brabo. Ah, é complicado, né, velho? O jogo, de vez em quando, dá umas osciladas também. O pessoal que está chegando na live, poder deixar o likezão, deixar o compartilhamento, fortalecer a gente, tá? Obrigado pelo like, Iki. Tem filho aí, Otuzinho. É jogar contra ele, Otuzinho. Ah, tem o diamante 3, o Henrique. Quase 2. Faltam 3 pontos. Nossa, tá com o alcance maior, parece. Essa Lului Narnia. Eu estou desconcentrado aqui. Desconçado. Obrigado pelo like da Ruan. Fazer um corta-cura já, primeiro item. Fazer um corta-cura com a gota. E aí, Dedezinho? Obrigado pelo like. Você saiu 3 vezes? Nossa. É doido. Mano um ticket lá para o Rito Gomes. Obrigado pelo like, Paulo. Quando tiver 800, mais ou menos, eu vou começar. Vou começar a avançar agora. Também já é base, já. Obrigado pelo like da Thales. Manopla. Falou, galera. Caramba, que gente, você vai morrer. Caramba, que gente, você vai morrer. Cleber Fuslau deixou o like. Parla tu, Clebão. Obrigado pelo like, tá? Eu mando muito melhor quando o mundo está prestes a ser destruído. E o ralison. E o ralison, Alves, deixou o like. Obrigado pelo like, e o ralison? Gostou, né? Gostou, né, Dedezinho? Boa noite, Paulo. Boa noite. Felipe Sousa deixou o like. Obrigado pelo like da Felipe. Ai, que merda. Tinha por ar, não vi. Acabei esquecendo, vacilei. Obrigado, Raissa. Obrigado, like. Obrigado, like, Tarantan. Eu ainda nem comecei a suar. A monopla é só um enfeite. O talento é todo meu. Explodam os monopla! Vamos armar! É que eu tava fazendo a festa, né? Já mandou tirar... Ai, é foda, Tuzinho. Boa noite, Cleber. Esse jogo aí é complicado mesmo, viu? Falar pra vocês. Difícil, viu? Isso. Meu Deus, cara. Cara, não para de morrer. Mas tem o mundo? Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Ah, essa louca fez certo. Rouba aquilo, não. A gente perde o jogo por conta disso. A gente quer roubar aquilo. Ah, errei. Que pena. Que pena. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Recuindo, caminhão e menino. Ah, um plano. Claro que eu tenho um. Tem esse negócio aqui, hein? Eu vou fazer isso parecer fácil. Perigo. Explodam, manopla. Recuindo, caminhão e menino. Parece perigoso. Vamos aí. Aliado eliminado. Estão atacando a torre superior. Recuindo, caminhão e menino. Estão atacando a torre inferior. Ataquem este campeão. Renato Cunha compartilhou o like. Obrigado pelo compartilhamento da Renato. Falou, galera. Não morram de saudades, hein? Renato Cunha deixou o like. Obrigado pelo like, Renato. Precisei base, velho. Está fazendo muita briga. Falou, galera. Não morram de saudades, hein? Ataquem do dragão. A monoplaia é só um empeite. O talento é todo meu. Ninguém coloca a visão. Parece perigoso. Vamos aí. Velocidade. Que demora, né, gente? Ó, Renato. Boa noite, meu querido. Tá, tudo tranquilo, ó. Me diga a chance. Eu duvido você dizer. Ataquem de dragão. Ataquem de dragão. Ataquem de dragão. Eu vou fazer mais de fácil. Você eliminou o inimigo. Quando você tem talento. Você tem essa história de... Quero um kill. Você te traz um killingspring. Inimigo eliminado. Neutralizado. Ataquem o Arauto do Vale. Ataquem o Arauto do Vale. Explodam os manopla. Ah, um plano. Claro. Ai, ai. Ataquem o Arauto do Vale. Eu vou levar aqui. Gesserinhos deixou o like. Obrigado, tá, Gesser? Primeira torre destruída. Destacou. Obrigado pelo like, Cleber. Ah, ele vem de jogo é melhor porque... Ah, é difícil, né, Isaac? Descansado. Estão atacando a torre. Fabião Luiz deixou o like. Obrigado. Obrigado, obrigado, Fabiano. Obrigado pelo like, tá, Fabiano? Obrigado pelo like, tá, Fabiano? Marcelo Henrique deixou o like. Obrigado pelo like, Marcelo. Torre destruída. Estão atacando a torre em perigão. Parece perigoso. Torre destruída. Traxão de medalhas. Ah, eu vacilei, né? Que merda, cara. Tão apanho. Por favor. É o que o Enfimstrado? Acabou. Fica perigoso. E vai fazer o presente. Tão apanho para fazer too. É o que o Enfimstrado. O mesmo que é o Enfimstrado que ele tem o poder, e vai finalmente. Vocês estão atacando a Tô. Eles passaram a perder e o que a gente é a gente. Tão apanhaltada. Está indo pra fazer tudo bem, Cê. E aí? É, vai tentar chegar lá. Obrigado por aí, Carlos. Não tá grande, tá? Usei. Usei porque eu queria... Queria dar tempo de chegar na torre, né? Fazer o que? Isso vale dez vezes mais que esse preço. Perigo. Eu mando muito melhor quando mundo tá perto de você. Eu não fui inimiga. Inimigo eliminado. Double kill. Inimigo eliminado. Pois é. Que voa aí tá fudendo o jogo. Quem precisa de um mapa? Eu ainda nem comecei a suar. Você eliminou o inimigo. O meu travessado. Vence aí a minha grande coisa, não. Parece perigoso. Vamos aí. Recuindo. Eu vou fazer isso parecer fácil. Quem precisa de um mapa? Perigo. Falou, galera. Não morra de saudades, hein? Isso vale dez vezes mais que esse preço. Perigo. 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 Ah, um plano. Perigo. Eu tenho um. Perigo. Perigo. Ah, pss. Obrigado, moleque, Ricardo. Obrigado, moleque, Ricardo. E nunca mais esqueça esse nome. E... Z... Ah, você morreu. Ataquem o arauto do vale. Ataquem o dragão. Hora de mostrar ação de verdade. Ataquem. Ataquem. Ataquem o dragão. Exploda-os, manopla. Ataquem. Ah, o plan. Ataquem o dragão. Ataquem o dragão. Ataquem o dragão. Sua equipe eliminou o ataque. Ataquem o dragão. Ataquem. Obrigado pelo like, Denis. Ai. Ai, é bom, né, Denis? Nossa, a igreja me ferrava bom. O talento é todo meu. Me diga as chances, eu duvido você dizer. Parece perigoso, vamo aí. Eu ainda nem comecei a suar. A manopla é só um empeite. O talento é todo meu. Exploda os manopla! Mas essa Vayne comigo na TF quando eu estou junto, ela não faz nada não. Eu foco ela ou a Yumi o tempo todo. Tanto que eu estou com o mesmo farm que ela. Aqui é nosso. Eu me posiciono muito melhor que ela. O cara nem bota fez. O cara que não sabe usar bota no jogo, o cara está condenado a... A perder. Obrigado Black Vitor. Bota, bota é um item muito mais importante do que o pessoal imagina. Vitor Amorim, companheiro. Obrigado pelo compartilhamento, meu equilíbrio. Nossa, eu errando aqui as escolhas. Cuidado não tem mira, né gente. Obrigado pelo like, Tulio. Isso vale 10 vezes mais que esse preço. Não ult não, tá bom. O galho. Obrigado pelo like, Leandro. Ô Vitor, até daria, né. Esse problema aqui é divisão de elo. Não, diferentes. Linda, Lulu. O Ender Rodrigues. Lindo, gato, lá que está o Ender. Pode puxar o mid. Obrigado, Eldiz. É nóis, turi, tamo junto. Peguei nada. Só abrir a ração nesse jogo aqui. O cara jogando aí, velho. Torre em liga destruída. Atacar. Atacar quem o barão. Atacar quem o barão. No quadro. Recuindo o barão. Recuquei, dá pra fazer isso aqui. Pode matar esse eco. Obrigado pela que está, Leandro. Eita, estamos no morto aqui. Eu mando muito melhor quando o mundo está prestes a ser destruído E essa aqui vai para a nossa dash Obrigado Black Jim! Obrigado o teu like está Leo! Ele é tranquilo! Boa! Obrigado Anderson! Obrigado pelo like! Estão atacando a torre superior! Torre destruída! O que faz com 4 sem vida gente? Tem flash? Diz que tem flash! Ah meu Deus! Estão atacando a torre superior! Torre destruída! Estão atacando o Nexus! Gabriel estão onde deixou o like! Obrigado pelo like Gabriel! Claro as bolas é bacana! Pois é! Perdemos porque é o time idiota! Ataquem o dragão ancião! Ataquem o dragão ancião! Ataquem o dragão ancião! Atacar! Atacar! Agora eu estou aqui! Atacar! 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 Henrique Figueiredo deixou o lado! Obrigado pelo like Henrique! Salve eu! William Correa deixou o lado! GG! Obrigado pelo like William! Me posicionei muito mal! Olha os mingos dando GG! Me posicionei mal agora mesmo! Rafael Carvalho deixou o like! Obrigado moleque Rafa! A última partida que eu joguei de várias letalidades eu fiquei... 13 barra 4, 5 barra 5! De várias letalidades! Fala Fernando! Como você está meu querido? Fernando Santos deixou o like! Obrigado pelo like meu Fernando! Está de boa? Estão atacando a torre do meio! Estão atacando a torre do meio! Desenvolvido! 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 A monoplaia é só um impec! Um inimigo está invencível! Estão atacando a torre do meio! Double kill o inimigo! Um inimigo se tornou verdade! Hm... que merda! A torre à destruída! Muito melhor quando o mundo está prestes a ser destruído! Este é um inimigo do inimigo do inimigo do inimigo do inimigo! Não vai mudar o inimigo do inimigo do inimigo! Não vai mudar o inimigo do inimigo! Estão atacando a torre à destruída! Uma torre à destruída! Ataquem à este campeão! Que seu espírito encontre! Ataquem o balão. Obrigado a bola, Gabriel. GG. Não tem que fazer não, né? Exatamente, Renato. Obrigado. Obrigado pelas estrelas, Rick. Eu fiz a minha parte, gente. Fiz a minha parte. Joguei sem suporte. Vitor Amorim viu 30 estrelas. Obrigado, Vitão. Obrigado pelas estrelas, tá, meu querido? A Yumi tá toda hora na Vayne. A gente tem... A Lux morreu agora. GG. GG. Esse sim não aguenta, não. GG. Aliado eliminado. Onde o balão? Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Tome destruída. Fiz a minha parte. Por isso que... Por isso que eu não ganho no subgelo. Por conta desses batatas aqui. Que tem nesse jogo. Jogo fácil. Boa noite, boa noite. Ah, não dá pra jogar o... Ô, Vitor. Por causa do jogo não deixa. Obrigado pelo like, Lucas. Não é porque eu não quero jogar contigo, Vitor. É que o pessoal do jogo, assim, tem divisão de ela. Tipo assim, tem a platina, joga com a esmeralda. Ou ouro, entendeu? Sem dúvida, né? Que eu peguei o maior dano do time. O Vayne sozinho. Bora, bora, Paulo. Ah, tem Dima? Tem, Vitor. Vamos jogar, então. Obrigado por lá, Gabriel. Você falou que tava platina. Você tá diamante aí, ô, mentiroso. Vambora. Vamos, Dalio. Como tá teu nick lá? Ó, Vitor. Pode ser. Pode ser os três. Pode ser. Exatamente, ô, Fernando. Isso aí, meu querido. Tô passando aqui de vocês, né, gente? Tô passando aqui de vocês antes aí. Vamos, Dalio. Vamos, Dalio. Vamos, Dalio. Vamos, Dalio. Vamos, Dalio. Pedro Pedrigum. Pois é, Marcelo. Eu não tô mais mestre, não. Fique atualizar. Tranquilo, tranquilo, Vitor. Fique atualizar aqui. Nayara Santos deixou o like. Obrigado pelo like, Nayara. Ai, ai. O desafio estrela começou, ô, louco. O desafio estrela aí, gente. Poder fazer a boa pra gente e bater a metinha, agradeço, tá? Vamos, Dalio. Vixe, vixe. Você vai ter que jogar de top o jungle video, querido. Vão, doura, vambora. Ai, com certeza, Marcelo. Certeza. Vou falar pra vocês, hein. É uma tristeza você pegar a gente que sobe de ela em PT, viu? O cara sobe carregado, tem que pegar na mão, velho. O cara nem vem e jogava bem. Só tinha a Yumin toda hora curando ele. Obrigado pelo like, Sandro. Sandro Leite deixou o like. Ah, demora, né? A última vez que eu entrei a jogar aqui, a última live que eu fiz quarta, foi uns 10 minutos na fila também. Deixa eu bani aí, ô, meu. Toma dar mais. De vários, pô. Pois é, é tozinho. Shinzau não, cara. Shinzau me quebra as pernas. Obrigado pelo like, Gomes. Os culpados conhecerão a agonia. Difícil pra me jogar essa... Mas já que foi pedido de ir da turma, né? Não tem o que fazer. Opa! Que isso, Gomes. O brabo. Brabo. Gomes Otsuka enviou 30 estrelas. Obrigado, Gomes. Obrigado pelas estrelas, tá? Mudou o nome do Facebook, ô, Gomes? É o que eu não acho Super é Teona Bolada Então, Thales Aí tá difícil, Gomes Você acabou de ver a partida que eu joguei aqui Fiz uns 13 kills aqui na partida E os caras afidaram Ah não, os caras entregaram a paçoca Tava fácil Ah, entendi Entendi, agora tudo faz sentido Obrigado, Raquel Seja bem-vinda, tá? E a mente que o da sai O nome do cara ali Bom, galera Então, eu não sei, cara Quando vai acabar Obrigado, Thiago Eu tô mais preocupado Quando vai vir os bonecos novos Do que quando vai acabar a temporada A Leona Projeto é feia mesmo Horrível Parece churrasqueira Ah, as odysias mais bonitas Obrigado pelo like, Maicon Maicon Franco Deixou o like Bem-vindos ao Wild Rift Obrigado, Black Johnny Ah, entendi Pois é, eu vi que você tava um ali Ah, o Nautilus e o... Qual é o outro menino, gente? Quer lançar? Ah Era o Nautilus e tinha mais um Cabecinha, seu pai Que o... Que é um desses bonecos aqui Quer lançar? Isso, Trey Ah Que foi? Pois é Quero ver quando eu vi o Mordekaiser Aí eu vou puxar ele no top Viu Jogar só com ele no top Porque aí Tem risco de levar gank Nossa, você levar gank, meu filho Você chora Vou fazer a letalidade Agora a letalidade é o que machuca, né? Que isso, Zinho Então eu quero... Quero um Mordekaiser pra jogar Ah First Blood Aliado eliminado Eu sigo o solitário Perigo 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 Ai Não vai pra cima não, viu? Obrigada, Black Silas. Pra acertar o cara, não vai pra cima não, tá? Nem tenta focar também, velho. Deixa quieto. Fica de boa. Segura o dedo, deixa eu farmar aqui os itens. Eu vou avançar a lane aqui pra meio bairro agora. Pena que eu usei errado as skills. Tá bom. Só sai, tá? Só sai que o action tá ali. A minha hora está chegando. Betinha! Tu quer Betinha? Por que você quer Betinha? Faço o que é preciso. Não sei se esse jogo eu vou fazer Maramune. Vamos ver. Obrigado, Kevin. Obrigado pelo likezão, Kevin. Vamos junto. Fica esperto aqui, tá? Eu vou ficar apocando eles. Já eles vão perder toda a vida. Aí tu vai na hora. Se ela vir bater na torre, tu vai nela. Alô, suporte? Suporte foi com Deus, gente. Que bacana, Silas. Que bacana, Silas. Perigo. Sem perdão. Ah. Perigo. Enemigo desaparecido. Tô fazendo minha parte. Tá chegando. Eu faço. Falta muita mana. Porque eu faço letalidade, entendeu? O sangue derramado tem o seu preço. Aí eu acabo fazendo, sabe? Killing spree inimiga. Inimigo eliminado. Neutralizado. A equipe inimiga eliminou o dragão. Faço o que é preciso. Boa noite, Diego. Boa noite. Um aliado se reconectou. A parte que essa aqui é bem ruim. Jean, tome o deixou o like. Obrigado por dar aqui, tá, Jean? Você eliminou o inimigo. Horrível, né? Vamos usar assim. Passagem. Não, relaxa. Obrigado pelo compartilhamento, Diego. Salve, Jean. Relaxa. Acabei de pegar aqui o sozinho aqui na lane. Obrigado pelo like, Marcos. É, tá magrão. O time tá... O time tá feio aí, hein? Obrigado pelo like, Diego. Obrigadão pelo like e o Ricardinho, ó. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre superior. Corre mesmo, corre mesmo. Tem medo, corre. Corre com o rabo entre as pernas. Acertei nela. Só o action tá subindo, viu? Cuidado. Só sai, tá? Só sai. Com base. Tá vendo o dano entrar, né, gente? Vocês estão vendo que eu tô machucando. Obrigado pelo like, tá, João? Essa build aqui é a build macabra. Ô, brabo! Trai harddun de lá. Belezinha. Vai pro mid de lá. Rotaciona pro mid de lá. Ô, Silas. O sangue derramado tem o seu preço. Tu, 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 tu. Estão atacando a torre inferior. Vou fazer essa aqui, véi. Torre destruída. Salvação. Tem jeito. Tá mais forte, ô Gomes, o dano. Porque a AP não tem tanta redução de recarga, não, ô Gomes. A mentalidade tem muita redução de recarga. Tem skill toda hora. A mentalidade bate muito mais por conta disso. Sem falar que o ataque básico dele fica muito mais alto, né? Ah, eu joguei mal, né? Essas aqui, ó. Torre inimiga destruída. Ó o chanzal. Ai, tá dando mal. Amor eterno. Estão atacando a torre inferior. Atacar. Estão atacando a torre superior. Aliado e eliminado. Cristal. Cadê o Yassi, gente? Errei tudo, véi. Que pena, né? Tem que fazer a bota, cara. Sem a bota, tá me quebrando muito. Fazer logo a bota aqui. Estão atacando a torre inferior. A equipe inimiga eliminou o dragão. Tenha cuidado com o homem que não tem nada a perder. Raul Marques deixou... Obrigado, moleque Raul. Faltando gente no time, véi. A equipe inimiga eliminou o anáutico de Marcos. Inimigo eliminado. Passa! Ah, véi. Pegou essa kill aí. Ataquei vazio de vocês. Pois é. Muito alto. Se eu pegasse... Obrigado pela Guilherme. Obrigado pela Guilherme. Obrigado pelo like, tá Caio. Boa. Obrigado pela dica, tá Guilherme. Eu fui ler o chat. Aqui eu demorei pra dar recall, véi. Não tem o que fazer, não. Ei. E aí. E aí, meu denquinho. Obrigado. Tá bem, tá cheio. Que isso que deram? Obrigado pelo like. Ô, amor, você tá sumido. O que tá acontecendo contigo? Tá louco? O Diarmante 3, Claudionei. Viu esse negócio, né, Claudionei? Obrigado pelo like, Pedro. Nossa, nem vi isso aqui. Tô meio desligado aqui. Obrigado pelo like, Stanley. Obrigado pelo like, tá, meu consagrado. Ah, véi. Tomar no cu. Caiu o cara que tá fazendo o jogo. Tô jogando com menos pessoas no jogo a partida inteira, velho. Tô jogando PT já com os meninos aqui. Ô, Claudionei, manda um convite pra mim lá. Pelo amor de Deus, gente. Os caras não param na partida. Nossa. Não, sem falar. Essas kills aí que eu tô perdendo. Porta cura já. Enfurecido. Eu tô querendo saber também, velho. Essa empresa podre não divulga nada. Os meninos, eles não. Ah, gente. Cadê o front, cara? Não tenho... Oh, véi. De verdade, falta gente a partida inteira, véi. Ah, é doido. Os caras tão jogando com mais gente a partida inteira. Esse aço aí não tá fazendo nada, cara. O cara só aparece depois que tá todo mundo morto. Nossa senhora. Nem isso, tuzinho. Não sabem? Que vergonha. Oh, que vergonha. A partida nem tava difícil. Os caras nem a DC tinha. Vou adicionar, tá? Claudionei. Pode deixar. Pô, meu anjo. Não vai tomar, não? Obrigado, paixão. Tá bem, paixão? Turezinho. Tá louco? Todo mundo caiu na partida. Gente, eu vou mandar meu link aqui pra vocês. Quem quiser adiciona, tá? Não, paixão. Fez aos 777. Deixou o like. Tenta aí, isso que é o problema. Prontinho. Mandei solicitação. Que espetite. Rapidinho. Belezinha. Ah, esse jogo aqui é muito ruim, meu bem. Tá louco? Parece que a gente joga com o rabo. Eles não tiram, né? Pra jogar. Tá bom, tá bom, paixão. Pimenta. Gostoso. Tocou 6 pra 2? Ai, que estranho. Será que a água ferveu muito? Ela queima, pó. Aí fica assim. Rapaz. Rapaz, poxa. Tomando bala. Não tô comprando isso pra mim. E na noite jogando bingo. Ah, ah, ah. O jogo já tá animado. Padrão? Padrão da Blair, né, gente? É o nível dos players. Semana que vem eu vou dar uma jogada do Laws in de PC. Ah, tá bom. O que você acha, meu bem? Joana Silva deixou o like. Obrigado, bug Joana. Aham. Ai, que bom, poxa. Tranquilo, rodina aí. Tamo junto. É bom, poxa. Bom que nós dois passamos a raiva junto. Provavelmente o jungle era a DC. Tem uma MF. Alguma coisa pra esmagar, uma MF. Vinícius Silva deixou... Obrigado pelo like, Vinícius. Páris. Vamos ver se eu sei jogar mais boneco aqui ainda. Não é onde eu soube, né? É, gente. O pai, mas eu vou mandar o lendário. Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não terei a piedade de você. Claudinei Leite deixou o like. Eu vou jogar normal na rota, tá? Só que eu vou jogar de veiga. Relaxa, gente. Fica meu veiguinho. Vocês sabem que meu veiguinho é macabro. Vai ser... Sorriu, vai ser... Tirinho na cara. Não vou trollar não, Fernando. Tô jogando com os meninos aqui da live, então não vou trollar não. Tá louco. Sacanagem com os meninos. Jogar de boa. O jogo que é ruim. Entendeu? Não é culpa dos meninos não. O jogo é ruim. Não tem culpa não, velho. O que, né? Claudinei Leite compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Boas vindas ao Wild Rift. Obrigado, W. Você ainda vai incomodar, você acha? Vou incomodar também. Obrigado, moleque, Raquel. A magia está me chamando. Vai não. Você não está do lado não, velho. Vocês estão em choque. Os brondários vão ser chatos. Pois é, né? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Viguinha. Viguinha se vira. Ai, não deu dano. Trolei. O que, né? O inimigo está com medo. O inimigo está com medo. Se você não puder dançar, ele vai dançar. Calma, doido Isso é um AD Como eu trocar com eles não Só depois do nível 5 É um caminho mais curto Mas não tem nada a ver com o meu tamanho Ai, que merda, viu? Tô errando tudo Seus comandos me cansam Até a morte teme minha presença Não fique aí parado Obrigado, Plaguinha Que isso, brabo Obrigado pelo like, Jorge Tranquilo Tem última e não tem mana, tá? Obrigado pelo like, Jonathan Eu vou jogar todas as skills que eu tenho Que eu vou base Senão não dá engage neles, não Obrigado pelo like, Felipe Pode ir mana já Pode ir base, quer dizer Pode ir base, Leona Vou segurar aqui Até você voltar Obrigado, Plaguinha Eu vou engolir sua alma Meta, meta, meta do Mundial Sinto cheiro de morte Sua alma era servir a mim A caminho Vou base, tá? Não, vou base aqui Não, vou base aqui Sem de ouro Ah, os caras lá no campeonato do WR Tavam só pegando a P, velho Obrigado, Plaguinha Foi base, beleza? O cara só deram o pick a P Ficou até as 11 Ficou até as 11, mais ou menos Escladionei Cadê o Flávio hoje? Não teve um ADC É hoje que eu não saio do vaso Tá rindo, meu amor Tá morto isso aqui já Obrigado pelo like, meu querido Faça não, Tuzinho Sabe o Wendel, tranquilo Boa noite, meu querido Não faça, não Vou base, tá? Obrigado pelo like, Johnny Ah, só esses itens aqui Daí eu estaco Esse barão A magia está me chamando É meu Confia, gente Confia que esse dragão era meu Nossa, tô da certeza que eu tinha do mundo que era meu Até a morte teme minha presença Até a morte teme minha presença Então, quem que é Darius, gente Na fila do pão Estão atacando a torre A caminho A caminho Primeira torre destruída Ataquem este campeão Eu vou engolir sua Obrigado pelo like, Regis Como o meu dinheiro agora é uma batata Tive que pegar Tive que pegar a veiguinha Para compensar a falta de Capacidade do time Eu vou matar essa Essa minha fedorenta Que nem espri Que nem espri Que nem espri Que nem espri Olha o meta aí Tá vendo o meta, meu querido Falei pra você A DC é meta? Vocês não acreditam Não confia Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Fight do base Aliado eliminado Estão atacando a torre superior Seus comandos me cansam Torre destruída Tô lá Tá vendo, Jorge? Bom, hein? Bom Chegando em Phantom Por que estão rendendo? Vai estar brabo Estacar a ult, né, gente? Vamos estacar as skills aqui Leva aí, leva aí 70 em 8 minutos Podia estar melhor, né Mas no mid Enquanto não estou jogando no mid Tá bom Vamos tentar Nossa Que menina má Vou pegar a minha cura aqui Seus comandos me cansam Aí a Leona indo pra cova Leão Olha o Darius vindo Olha o Darius vindo aqui Se liga Ai, que merda Eu jogo bugou Obrigado pelo like, Eric Ai Que mundo Faltando dano Salve, gente Precoce Nossa Tô saindo, viu? Defende Defende o top Lá Quase que eu rodo Tem Aralto Tem Aralto, gente Não precisa ir pro Ser Aralto Ataquem o Aralto Ataquem o Aralto Ataquem o Aralto Não fique aí parado Havaí, gente Havaí, gente Havaí lá Precisa defender Havaí Vou lá, vou lá, vou lá Ah, tá indo o time inteiro Deixa ela levar a torre não, gente Alguém tem que segurar o mid Mid, gente Mid Preciso que vocês dois joguem junto Não deixa eles levar as leias, não Tem drag, hein? Esse drag é nosso também Vambora Tô machucando agora, hein? Tem stack aqui 100% Tudo carregado no full Eu já vou lançar um pro cemitério Vai ser esse Darius aqui Pode ir Pode ir, Fanyan Tô aqui Tá correndo por quê? Vai matar todo mundo lá É um caminho mais curto Mas não tem nada a ver com o meu tamanho Agora amasa Tá bom Ficou bem Ei, desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí Não acreditei não Neste momento Seus entes queridos Estão sofrendo Tá jogando sem a Morgana ainda? Tá bom Até as ondes mais ou menos O Lucas Não tem nada a ver com o meu tamanho Nossa Como que essa MF aí Tá com tanto farm A Fedorinta Acabou o Zarudo Pena que eles pegaram o drag Tranquilo Tranquilo Tô jogando o Triozinho com os meninos aqui O CMF no mid, gente Vai lá pro mid lá Isso Não saiu, meu skill Tranquilo Tranquilo, tranquilo O time tem que acompanhar O time tem que acompanhar eu Não faz sentido vocês acompanharem os caras Eu sou o que tá melhor na partida aqui Vocês vão junto Vocês tem que jogar comigo Vocês dois Vocês jogar com esses caras aí Não faz sentido não Não vai atrás do Brown não, gente A magia Está me chamando Faz sentido vocês jogarem com os random Vocês dois estão jogando junto comigo, véi Vocês estão indo na calda dos caras Deixou os dois morrer Vai não jogar junto Nós aqui, né Vai perder esse aqui É, tá difícil Pois é, o time tem que jogar me protegendo, véi Sem proteger a gente ganha Eu tô um monstro Um 160 stack Nunca foque um Brown Seus comandos me cansam O Phantom pode expletar as lane O Phantom tem ult pra entrar nas TF Onde eu ardar isso aqui Vamos pegar aquele Darius lá, gente Bora Vamos pegar o Darius ali Ah, já não dá mais tempo Mid, vem, mid, mid Outra ali aí, Phantom O Darius vai vir por trás, gente Eu tô avisando Leva a torre, leva a torre Pressionei eles aqui Leva a torre Dá pra levar tudo aqui Nossa Salvou muito ele, Sterak Só sai, gente Só sai MF Sai, gente Sai, gente Sai, gente Tem dragão Tem dragão, gente Aliado eliminado Ataquem o dragão, ancião Até a morte Teme minha presença Tá achando que eu vou vacilar Não fique aí, parado Tá correndo pra ele de kill Tristana deu dragão pra eles A equipe inimiga roubou Seus comandos me cansam A verdade é que sim O cara é idiota, velho Eu vou engolir sua alma Tristana é idiota, né A magia está me chamando Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, louco Tá agrandando da engage com todo mundo no mid Lucas Guerra deixou o like Obrigado pro like, Lucas Não faz a briga aqui não, gente Pera Eles vão vir debaixo da torre aqui É só me proteger, velho Eu vou engolir sua alma Ataquem o barão Barão, barão, barão Barão, barão Barão Puta lá, Phantom Pega a MF, tá? MF A magia está me chamando Aliado eliminado Até a morte teve minha presença Aliado eliminado Nunca se tinha era Você foi eliminado Eu não consegui, não tinha ninguém quando cheguei Ai, ai A Tristana trolou no dragão, cara Ridículo Perigo É um caminho mais curto Mas não tem nada a ver com o meu tamanho Neste momento Seus inimigos destruídos estão sofrendo Você eliminou o inimigo Só sai, só sai Defendo o Darius, gente O Darius O Mid Não foca aqui, não Estou segurando a N aqui Aliado eliminado A partida ganha, velho Perdeu na hora que começaram a dar kill para os caras Jogando com os random Pode jogar com os randoms não, velho Vocês tem que proteger eu só Esquece esses dois randoms aí O que essa Tristana fez no jogo? Não fez nada Pode denunciar ela aí, velho Cadê? Cara, ridículo Morgana também? Morgana, isso é pico de top, cara? Pode denunciar a Morgana também aí Não faz nem sentido Vou pegar a Morgana top Obrigado, Black Matheus Se tivesse Se tivesse Um top decente Nós tínhamos ganho o jogo Ficou da hora, cara Ah, ruim é isso, né Renato Acho que eu vou mid Qualquer coisa Com esse jogo é isso Ah, o cara tinha uma Morgana, velho Vai Vai a BC, meu querido Obrigado, Black Junior Com esse jogo é isso, né Eu sei, mano Eu tinha colocado DC aqui, irmão Quer dizer, no mid Você mudou pro mid Em vez de mudar pro DC Pois é, não adianta nada, né? Difícil Ah, eu tô jogando em 3 aqui O Claudinei Se algum dos meninos sai Depois eu chamo o outro Aqui da live Tá Essa é a boa, Rafa Bora ganhar Essa é a boa, Rafa Bora, vambora Bora Tranquilo, Claudinei Pode deixar, tá? O cara show mesmo, né? Tem choque Tem choque Será a finisup, viu? Se achou esperto, não é mesmo? Hum Aqui mesmo Tem choque Tem choque Não funciona Tem delay não dá pra destacar o fracão A possibilidade tem delay então não dá pra mim jogar O cara pegou TF Tem jogo da M? Que isso, como assim? Tem jogo da Petuxa Nossa Eu vou jogar com TF no mid Nossa que bizarro, o cara pegou Fizz de Angle Essa partida tá boa pra mim Não tem muito controle não O controle lá é bem pouco A Catarina é forte mesmo Eu não consigo ser mono boneco nenhum não Posso jogar com ele durante uma semana Máximo 2, mas eu enjoo Tá muito demorado é sair os bonecos novos nesse jogo podre Tá louco, demora pra sair um boneco O cara anuncia 3 bonecos numa porrada só e lança 1 Cada 2 meses Doido Não, e detalhe que os bonecos já tá dentro do jogo né Então Passaram 10 GB de atualização Para dar um dos nossos bonecos Como que faz né turma Tropas liberadas Deixa eu mostrar minha maestria Me conte um segredo Coitado, isso é verdade Tem que ter alcance pra bater Tentador não? Tentador não? É o pessoal da live gente Tem que tá live Me conte um segredo Vamos atacar a torre inferior Estamos atacando a torre inferior Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Não tem regra não, só não pode falar palavrão, Padrinho. Alguns, né? Obrigado pelo like, tá, meu querido? Pode falar palavras de racismo. O que mais tá esperado? O que mais tá esperado? Aldares aí. Boa noite, boa noite, meu querido. Como você tá? Esse fizz parece o Timo, né? Sai daí, ô Yasu, doido. Obrigado, Black Vitor. Não se segure. Deixa eu descer aqui, o brabo, que isso, patrão, obrigado pelas estrelas, tá, meu querido, tamo junto, Victor, obrigado pela força, tá, perigo, perigo, relaxa. Out, flash, não se segure, não se segure. Ataquem este campeão. Agora eles são meus. Ataquem este campeão. Ataquem este campeão. Ataquem este campeão. Joguei mal de novo. Primeiro, inimigo eliminado. Olha o Nunozinho aí. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Ah, não acredito nisso. Acabou a brincadeira. Me conte um segredo. Ataquem este campeão. Aliado eliminado. O Exército em útil já gastou. Opa, Helic. Fala tu, meu querido. Como que você tá, tranquilo? Manda, manda convite lá, Victor. Mentira. Eu não sei. Para lembrar aqui, Odicion, não tá? Por que você deseja? Foi nesse dragão, hein? Me conte um segredo. Olha, meu jogo está lagando, incrível isso. Não acerto nada, cara, é muito lag, tá doido? Eu falo, é muito lag, velho. Eu tenho a minha. Olha isso, vamos começar a jogar que está lagando. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ataquem o Aralto do Valeu. Pois é, Eric, se você deixou o like aí, não comentou nada. A gente já está ganhando o décimo terceiro lá do banco, já, Eric? Já está rico? Será que ninguém está abaixando, cuidado. Cura! Ai! Ai! Não deu certo. Nossa! Cadê o BBC, velho? Ah! Que foda! Todo mundo no Aralto. Vem com o cara lá, velho. A equipe inimiga eliminou o Aralto do Vale. Primeira torre destruída. Não se segure. Só se for aí, mano. Que isso! Ah! Tá vendo sozinho agora? O que aconteceu? Me conte um segredo. Estamos atacando a torre inferior. Os caras que trabalham em banco que eu conheço do Rico, viu? O Eric, quando você vai ficar rico, velho? Pelo amor de Deus. Tem que ter um amigo rico. Tá certo. Volta, doido. Vocês são muito troll, velho. Vocês não podem me acompanhar assim. Eu só dou pouco e saio. Ai, que merda, velho. Agora, que... Rico. Olá pra você, viu? Vou mostrar aqui, meu derrite, e você chora, o Eric. Ah, entendi isso. Quer subir de carga. Ah, certo. Fazer muito cursinho, né? Ai, eu morri. Não, não. Tá ligado. Acabou! Su! . Tchoo! Hasagi! Hasagi! O jogo tá lagando muito. Sei lá o que tá acontecendo. Tá ruim pra mim jogar Tá rolando não, Fernando Nossa, tô com uma asia gigante, meu bem Obrigado, Black Fernando Você tá rindo? Morri Ah, ou seja, jogou uma piada, né? Estão atacando a torre superior Atacar Jogou uma piada Obrigado pelo like, Thiago Tô fazendo a... Ah, entendi, não É difícil, né, o Eric? Por que é difícil Eu não vou postar nenhuma de dragão, não O cara fida e vem pegar a minha lane Vai no cu desse ridículo Dá até pra render já essa partida Se quiser Estão atacando a torre inferior Torre destruída Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Acabou, deixa eu ser brilho Inimito, desviado Sua equipe robô Inimito, inimigo, 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 o Arauto do Mário Por que você desejou? Fiz de anglo, supa pra coisa Tô não, tô não A esposinha tá descansando aqui Tá estudando, Eric Tô jogando com os cansado aqui O time é todo papel, né? Ó o mid, ó o mid, ó o mid Eu vou defender esse Darius aí Fazer o corta-cura Segundo corta-cura, né? Vamos pegar esse Darius aí Tá no matinho Falei qual, né? O Darius tá só expletando Tô só vendo o farm da menina Olha o Darius ali, gente Ataquem este campeão A caminho Ataquem este campeão Pulado Neutralizado Só papou minha kill, né? Safado Ah, tem que focar o Dragon Em qualquer dangle, véi Ataquem a torre Nossa, o Yasso morreu com a Serafine Eu sou ladaço Obrigado Obrigado, Tulek, Maiko Soladaço Recu do mid, gente Recu do mid Vocês estão insistindo aí Os caras estão 5 vivos lá Olha o Darius vindo Olha o Darius vindo Boa, boa, boa Pode que os caras vacilou, né? Vem um por vez Se eles venham juntos Nossa, chupa essa manga Que play, hein? Bora Já desce pro bot aqui Agora não é vai base Se eles viram em sola Vou dar um charme na boca Agora vambora Que tostinha Não dá não, Claudinei Já tentei muitas vezes Só dor de cabeça Confusão Tô indo aí, viu, Yasso? Só que essa Serafine aí Também é uma boa proposta De matar Faz o drag aí, gente Pois é Sem trio já tá difícil Imagina a full, né, Lucas? Sacie na minha vontade Swink terminou o dragão Ninguém vai ficar no meu caminho Oh, olhando nu Vou pegar o meu luzinho Perigo Tá dando rica Tá dando rica Aí no Matos Tá não Tá não, tá não, tá não Tá não, tá não Vou base, viu Agora nós fazemos o Baron Pois é, que era Era da hora, viu Quando o jogo ainda era divertido Esse jogo é só Só stress Ai, ai Bom FG FG E aí O TF não arrumou nada Na partida Florento Se o Dario não bate Não, o Darius é doente Obrigado, molequezinho Bora, 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 Henrique Como tá todo o nick no jogo, meu querido Obrigado, Black Victor Entra você, Henrique E aí entra também o Outro menino aqui Claudinei Entra os dois aí e a gente fecha Não, não precisa sair não É saideira mesmo? Obrigado pelo like, Mac Cadê o Claudinei Que não jogou e ainda queria jogar Bora, Claudinei Obrigado pelo like, Verônica Verônica 2, me deixou o like Pô, não Dispank eu, Henrique Olha aqui pra você ver, ó Olha aqui meu histórico As últimas que eu joguei Ah, ele meteu o pé, será? Ah, ele tá jogando Muito pior do que o Esmeralda também, ó, Henrique Tá doido Tá certo, Lucas Oi Vai lançar aquele Kenny Vai lançar aquele Kenny no top lá Vou lançar Se tiver um menino aqui da live que ele queria jogar com nós Vou lançar o Kenny pra fidar Aquele que fida Aquele que fica 0 barra 3 Não, não precisa sair não Tinha um menino aqui pra jogar Deixa eu ver aqui, ó Vou arrumar alguém pra jogar aqui O Dinei tá logando Opa Fala tu, Armando Bora, bora aí Tá logando aqui já Tá logando aqui já Pra ficar susto Obrigado pelo like, Gabriela Gabriela Souza deixou o like Chegou do seu trabalho Que rir isso Aí cê tá querendo ficar rico, Armando Tô olhando de ver Ah, eu posso pegar no mestre nessa ponta Ô, coisa boa É, aqui tem 65 perdendo Tá ótimo Aí, ó, fechou Prontinho Só os cansado Tô cansado É, ô, Július Vai, mano É O cara é brabo Vamos dar um piquezinho aí, ó Decente, caprichado, tá? Agora fazer uma composição boa É Ah, eu vou de novo Obrigado, like, Alec Cadê o Kennenzinho? A gente podia fazer um Dalio no mid também pra combine É, mano, pode ser Vou banir no top aqui Vou banir o 77 É chato Eu queria lançar uma Catarina Quase que eu banine a Karma Mas ele tá jogando de Karma Então eu não vou banir, não Esse dia eu trabalho no meu Lava Jato é notificação Ah, verdade, verdade, Armando Você comentou com nós Mas não sabia do Do Genatop Meta Eu não sabia que você trabalhava tarde não, Armando Bacana Não, meu trainer tá aposentado Os olhos nunca mentem O trainer tá aposentado Não tinha volta de jogar ele Não tinha volta de jogar ele Boa 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 Nossa, fechou Marquete lisinhas de novo, Jinx Is real Pega me zilo Pega me escapezinho Vou tomar escape Pô ta dando retorno ai o meu ou não Tá não Tá tranquilo Eu não aguento você não A brinda ta bacana Ah tá puxado Ganhando Vai depender de vocês ai Eu garanto pelo menos aqui 0-5 No top Minha parte eu to fazendo Sim Não prometeu nada mas cumpriu tudo Fazer até um bônus de equipe pra ajudar A incentivar vocês Vou jogar contra uma Vayne no top eu acho Não, não é Vayne não É Irelia Irelia no top é bom viu Catarina vai carregar E a Catarina bota a pé na Catarina Gosto de jogar contra a Irelia O Fernando só Viu o Kennen ele até entrou no jogo aqui Entrou na live pra assistir Vai não vai não Só focar ele O cara lá é Mono Vayne hein Quero ver essa botlane caprichar Vamos aumentar a A queimação Um pouquinho Ai ta quente Uh Ai 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 Ta durando ta durando Você quer sair dele né O cara luxfóbico Você está do lado despejado A posição das rochas está trocada Tanto ao Wild Rift Duck mid level 1 Duck mid level 1 Não Não joga direitinho ai ó Não vamos ficar Não treta no rio não gente Não vou Não vou descer não Deixa eu ligar pra Renan Pô não vou descer pra ajudar ninguém não Vocês vão morrer ai Comunicação Comunicação gente Comunicação Vocês estão jogando em PT Vocês tem que falar o tempo todo ai Bora 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 Lá é um time que joga há 6 meses juntos Seis meses Seis meses Que doido O cara aqui tem mais 3 a 7 terelia O Jango começou no blue pra dar gank no mid Olha o Jango Olha o Jango Olha o Jango aí ó É Tem que avisar Aqui ó Tá aqui ó Caralho Ai Obrigado Wesley Obrigado pelo like Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Cuidado ai Renzi Tranquilo Hora de atacar Wesley Folide é o meio da compartilhamento Obrigado pelo compartilhamento Tá no meu pedido ó Vou junto Wesley Subindo meu tio Vamos lá Tô Tô Vem no meio Vem aqui no meio Vem aqui! Tô Aquiloוב O que está acontecendo aí? Oh gente, que isso? Caralho! Obrigado por seu like! Obrigado por seu like! O que está acontecendo aí? Que isso? O que está acontecendo aí? Já estão se dando. Vamos lá! Estão botando pressão em Sandarelle aqui. Estão morrendo aí. O que está acontecendo aí? Vamos junto Wesley. Equilibrem todas as coisas. Aperta o pote aqui. Não sei onde está. Está vendo. Eu sou o vento. O meu brand aqui. Não precisa ir até troca de rota com vocês aí. Só não faça é jungle. A caminho. Vamos lá! Aliado eliminado. Ai! Não! Oh gente, nós morremos as três rotas já. O que está acontecendo aí? 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 Tudo bem. Boa consensus aí. O que está acontecendo aí? To qualité? Incident kill em todas as coisas. Tudo bem. Embalhando tudo, galera. Eu tenha já investido em todas as coisas. Beleza. Ai, que merda de jogo, esses minhos vem bem na hora. Cuidado que o cara tá indo aí, o cara tá aí, ó, pula em mim aqui, hein? Não, tá tranquilo, aqui tá sob controle. Vou sair, hein? Passou do controle, nossa, que ult bugada, você viu o alcance da ult dele? Cuidado aí, Catarina. Você tá saindo, viu? O alcance dessa ult, vocês viram, galera? Totalmente fora do ult. Nossa, o cara ultou. Vem nele, vem nele, vem nele. Gastei ult também, viu? O prende gastou ult também. Não pegou o gerbo, não pegou o gerbo. A Irelia tá ali, calma que a Irelia tá ali. Tô chegando, tô chegando. Ele já saiu, já saiu. Não, ele já saiu. Não, se via ult, né? Da onde que veio, o Lucas. Totalmente bugada essa ult. Ó o Brandão aí. Errei. Isso aí, regulado. Bem, sumiu aqui. Subindo em drag. Brand e flecha. Geral aqui, no drag, vem. Tô indo, tô indo. Cuidado que a Vayne tem... Tem ult ainda, tá? Só pra avisar. Cara, eu vou no mid ali, vou givar o Dragon aqui. Matei a Irelia, tá, gente? Ah, olha aí. Dragão. Pois é. Ah, foi isso, então. Julgado. Tá vendo que tá ali atrás, hein? Você vai ver o chegado, né? Tá vendo que tá aqui, gente? Vou derrubar. Olha que tem a Vayne aqui. Aliado iluminado. Ué, gosta? Basta. Branco. Vai daí, sai daí. Vai dar ruim. Corre, corre, corre. Ele tá sem ult já, pô. Nossa, ele tá respeitando eu, hein? Ah, eu não tenho o que fazer lá, não, velho. Tô sem ult. Eu preciso de base. Deixa pra eles esse arauto aí. Provavelmente vai soltar na minha lane. Se a gente pudesse curar pra mim, faz um favor aqui. Preciso de base. Desce lá, tio. Desce lá, tio. Tô voltando, tô voltando. Tranquilo. Preciso de base. Não precisa não. A caminho equilibra todas as coisas. Sua senhora. Que dano do pai. Ah, como? Ele perdeu aqui o fermento. Pois é. Respeito, né? Respeito. Respeito aqui, pai. Qual é a que dá? Tô sendo cooldown, hein? Brand vai vir aqui, ó. Vem cá. Ah, não. Foi não. Deixa eu ser Jarvan. Vou levar uma shuriken usada aqui na cara. equilíbrio em todas as coisas. Uhum. Tem zone, tem zone. First break é nosso. Ah, caralho. Game é nosso, pai. Game é nosso. Fica aqui, Catarina. Vai dar o double. Eu vou sair daqui, hein? Ah, velho. Tinha que ter batido nele. Dobrei. Bate nele, cê mata. Nossa, tô com 3 assistências aqui. Tá doido. Vê se acerto. Vê se acerto. Vê se acerto, só tô sniper. Maior farm do time. Eu acho que ia foi bora. Obrigado, Blackian. Sai doido. O Jarvan tá com o ult. Maior farm do time aqui também. Ó a assistência, tô vendo. Cadê os 6? Tô sozinho. Não, tá nada demais, não. Ah, eu tava morto. Vai cair. Tá chegando, tá chegando. Vai pra cima, vai pra cima. Obrigado, Moisés. Obrigado pelo like, tá? É, cara. O brand só me fumou, velho. Não, como assim? Meu Deus, morri. Um inimigo está implacável. Tô sem ult, velho. Agora caiu. Estão atacando a torre. Ah, não teve o que fazer, não. Um inimigo. Tava sem ult. Compreendi, hein. Não, velho. Que cês tão começando a ter ferrada. Cês tem que brigar quando tem ult. Nós tem uma Katarina, tem uma Karma, tem um Israel. E tem um Kenny. Cês tão brigando sem ult? À toa, né? Tá roubando o que eu ia comer. É só ficar nas lanes, velho. Farma e briga com ult. Eu fui ali. Ele é otário, né? Devia ter ido. Obrigado, Blackian. Obrigado, Blackian. Dequiu. Caralho, Zid sem querer, velho. Miss click. Não, como é que vai ter me de verdade? Ó, tem Aralto aqui, gente. A gente tem que estar nessa Aralto aqui antes dele iniciar. E tem que estar o 5, viu? Nós estamos jogando, não é com aleatório. Com aleatório, não vai descer, não desce. Mas com o time fechado, desce. Tá vendo ele chegando aí, ó. Ai, ai, ai. Espera, gente. Não briga. Espera a minha ult. Falta 5 segundos. Deixa eles entrarem no Aralto. Eu entro e inicio os ônibus. A TF é nossa. Só precisa ter visão no mapa. Eu só quero esse dragão de fogo, aí, velho. Obrigado, Lindo. Obrigado, Lindo. Olha, ele vai iniciar ali. Dá pra ir brigar agora, hein? Obrigado, teu like tá toninho. Eu não posso puxar o aralto sozinho. Vamos dragão, gente. Vamos dragão, vamos dragão. Eles vão... Pode é que eu tinha que ter tirado a... A ward lá do drag, do Aralto, quer dizer. Eu parcelei minha abidia em 15 vezes, meu Deus do céu. Eu tô derretido ali, velho. Faz drag, faz drag. Faz o aronga primeiro aqui, gente. Garante esse aronga aí pra gente ter visão. E eu puxo o drag pra fora do covil. Isso, agora bate. Já vai voltar. Ah, não acredito. Tá tudo bem. Despo drag, despo aralto. Aralto, gente. Aralto, não vai atrás. Esquece esse negócio aí. Espírito de esgaralda, se deixa um pra trás. Faz o objetivo aqui. Vamos, Django. Bora. Já perdemos o drag. Vamos fazer pelo menos o aralto, né? Só matar ele, velho. Aí, Irelia, aqui. Ó, o gasto, hein? Dá pra pegar. Volta, 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 gente. Não vai, não. Tá bem, né? Puta lá, Waze. Faltou, boa. Pois é, tem que iniciar a primeira TF, depois fazer o drag. Não era bom esse aralto aí no meio. Tem que ter esperado o barão voltar. Tem que ter esperado o barão voltar. Tem que ter essa última empraca. E fazer o barão. Tô subindo. Eu tô indo base aqui, tá? Isso precisa... Aqui pode deixar. Volta, recuo do mid aí, gente. Só give a mid. Algo com tudo? Ah, tá bom. Já deu o desengage. Parece começar a guardar o barão agora. 50 segundos. Oh, meu Deus. Bateu nos minis e não tá me seguindo até agora aqui. Até no barão. Não fiz isso não. Desculpa, eu ganhei atirar no red. Hum, não, velho. Não, não vem assim, seco. Assim que tá a visão dos caras que cê tá entrando no mato, o cara ia vir aqui, velho. A gente também tem visão na... É. No lado deles. Tô tentando... Pegar uma kill aqui pra fazer o barão. Não vem assim do mapa pra dentro da fog não, viu, gente? Fiz o barão agora do barão. Fiz o barão agora do barão. Olha, eu vou iniciar a TF no mid, viu? Vou iniciar a TF no mid, hein? Pode, pode start aí, ó. Pode start aí, ó. Pode start aí, pode start aí. Pode start aí. Pode start aí. Ó, vem. Ó, meu jogo largou, travou Sei lá o que aconteceu Só matar Volta, gente, volta, gente Dá pra levar, dá pra levar Volta, Catarina É, leva, leva aí Tenta puxar, vai ser bom Já morreu os dois, né Ele não tem ult, não tem ult ele, né Mas recua, recua que já voltou todo mundo Podia ter se matado ali, não Se tivesse vivo, tinha levado a torre Ó o Jarvan Galera, temos que finalizar esse jogo logo Que late game, esse pai é deles, mano Claro, deu ult no meio de quatro caras ali, velho Era pra nós ter matado todo mundo Briga não, gente, briga não Tá todo mundo sem ult, todo mundo sem flash Só briga se eles iniciar o Baron Não é isso aí, Putin Fica junto aqui Vai ter drag, hein, mas precisa fazer esse drag Vamos pro drag ali Tivemos uma ward e era bom pôr no Baron Por isso que nós estamos sem visão no mapa, velho Vocês estão jogando com três pinks pra quê, velho Joga uma pink Uma pink só no time todo Só guardar avançado Não tem necessidade de três, não É, por isso que tá faltando visão no mapa Não tem o ward Eles podem fazer o Baron lá, mas não vai nem saber, né Porque não tem visão Puxa pra fora aqui, ó A Katarina precisa vir aqui, viu Pera, esse Django tem que matar esses caras aí, eu acho Senão eles vão levar nós Deixa eles virem, deixa eles virem aqui Eu vou lutar neles, tá Só que tem que tancar, gente A Avene tá lá, aproveita que a Avene tá lá Faz aqui, velho Vem uns cinco aqui Ah, velho Aí é foda Aí Aí é foda Pode dar esse que GG Ah, GG Tá, não, gente Tão jogando muito errado Tá, dois drag, velho Os dois drag ali eram os principais Foi o drag e o Baron Tinha que ter feito uma Antes O Django praticamente não precisou fazer nenhum bar Nem um objetivo Roubou tudo Tem que segurar a bar agora E a vantagem que eu tinha no jogo Eu já perdi tudo, né Por causa dessas treff que a gente fez e perdeu Já era no jogo Jogar em time fechado é diferente de jogar Jogar solo e dúvidas É um vacilo que vocês dão Vocês perdem o jogo Bora lá O midi dos caras Tem 17 mil de ouro, velho Tem ninguém focando ele Nossa, que modo legal Me deu dano pra caralho Tá de rabadão, né Por quê? Não briga, gente Não briga Faz lame Mas deixa o Baron acabar Deixa o Baron acabar Deixa o Baron acabar Deixa o Baron acabar Segura Pois é, gente Eles vão vir Vão vir Vão vir Vão vir Vão vir Eles não seguram Gente Véi Quando era pra fazer TF Todo mundo voltou Base GG, GG Boa Boa Posso segurar T3 aí Poder vai ser a pressão do superminio agora Não deixa ele levar outra torre não Tem que segurar essa vene Mata os minios tudo aí Tem que morre Pode deixar levar jeito nenhum Gente, precisa de visão Naquele baron lá o tempo todo Deixa eles iniciar aquele baron lá Não é mais perto do jogo Sobe aqui Sobe aqui Vamos matar os caras dando TP lá O Jarvan Tá subindo a Irelia Só sai, só sai, só sai Vamos achar o Olaf ali Mete pé daí doido Todo mundo subindo aí É bom vocês recuarem do top Viu Recua Karma Recua o Olaf Vamos ajudar a Katarina aqui Ó o Mid, ó o Mid, ó o Mid, ó o Mid, eles tão querendo dar GG direto, tá Limpa os Minions aí Limpa os Minions primeiro Brando Não, por favor, não é Não deixa eu ver É, por dentroações já vieram Eles vão segurar o jogo até o Brand voltar, tá Eu preciso que vocês veem aí, véi Tem um cara aqui no Mid, que sou eu E eu sou a AP, tá Não tem dano pra matar os minions. Caso limpar rápido, né? A Vene, a Vene aqui, hein? Dava pra nós brigar nesse mid. Só que tem que segurar... A Catarina tem que voltar. Tô querendo empurrar aqui, só que eu não sei se vocês vão lutar. Tem que pegar essa dame, velho. Vou dar uma empurradinha aqui. Obrigado, Leggean. Só sai, só sai. Volta mid agora. Volta mid, Karma. Pega vantagem aqui. Depende do top. O top. GG. Ah, os dragão pesou muito, né, gente? Valeu, gente. Valeu pelas partidas, tá? Tamo junto. Isso aqui foi a minha saideira. Valeu, valeu. 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 Meu jogo chegou a caixar, gente. Gente, obrigado, tá? Pela participação de vocês até agora. Obrigado que deixou aquele likezão. Compartilhamento maroto. Uma boa noite pra vocês aí. Um bom assista-feira. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Abraço. Um bom assista-feira. Um bom assista-feira. Um bom assista-feira. Um bom assista-feira. Um bom assista-feira.